Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Essa pessoa está pensando em mim agora, Igor? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa está pensando em você agora, poderosa ou poderoso. Canal Enigma do Oriente, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos e venha fazer parte do nosso canal. Vamos lá, gente, compartilhe o vídeo aí, deixe o seu comentário, consultas particulares, o WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, tá, pessoal? Lembrando a vocês que atendendo pedidos de vocês, né, eu fiz, tem gente que não tem condições de pagar uma consulta completa. Então agora no canal tem um valor simbólico lá onde eu respondo 5 perguntas, tá? Você vai pagar um valor simbólico onde eu respondo 5 perguntinhas via áudio gravado, gente. Vale muito a pena, já é uma palavra que você vai ter e uma certeza da sua questão, tá bom? Então não perca tempo, participa lá, chama no WhatsApp que eu falo toda hora e está na descrição do vídeo. E pronto, vamos ver a energia. E agora vamos lá para o nosso tema, pessoal, os três mantinhos feitos. Vamos descobrir se essa pessoa está pensando em você agora, nesse momento. Não é amanhã, não é depois, não, é agora, gente. Nós queremos saber sobre o agora. Opção 3, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha marrom. E opção 1, a pedrinha azul. Eu vou afastar para o nosso vídeo não ficar comprido, porque aqui são vídeos rápidos e objetivos. Afastei a opção 3, afastei a opção 2 e estou na opção número 1. Vou responder uma pergunta de uma escrita, que é até legal a pergunta dela. Ela, Igor, por que seus vídeos são rápidos? Você é contra o método dos outros? Não, gente. Cada um faz a tiragem de uma maneira. Eu aprecio os métodos de todo mundo, tá? Eu acho válido. Tem canais maravilhosos que eu gosto muito, que eu já citei aqui no canal. Só que eu optei por fazer uma coisa diferente para não ser mais uma pessoa a fazer da forma que todo mundo faça. Não quer dizer que esteja errada. Pelo contrário, tem maior respeito para os outros canais, tá? O canal do Tesso, o canal Dom Cigano, o canal da Ilumina. Tem vários canais aí maravilhosos. E não tem nem como eu falar o contrário, porque são canais que estão aí porque tem luz. E eu mesmo já me consultei muito, porque mesmo eu jogando cartas, tendo a minha espiritualidade, a gente precisa de auxílio de outras pessoas. E esses canais sempre me trouxeram muita luz, muito caminho, tá? Mas vamos lá, vamos juntar o que interessa. Aqui eu faço dessa maneira e respeito o trabalho de todos, tá bom? Porque o importante é sempre fortalecer o elo da corrente. Aqui não tem melhor nem pior. Às vezes o que não serve para você serve para outras pessoas, tá bom? Fica a dica aí. Salve o povo cigano. Opção 1, a pedrinha marrom. Salve Dona Maria Padilha. A luz que me ilumina. Se essa pessoa pensou em você, se está pensando em você agora, a energia dessa pessoa em relação a você. Totalidade. Essa pessoa está pensando em você bastante nesse momento. Pensa em você sempre com força máxima, gente. Essa pessoa pensa muito em você. Igor Silva. Essa pessoa está pensando em mim agora, gente? Pensa bastante. Pensa com uma totalidade. Você é em primeiro lugar para essa pessoa. Essa pessoa entende que... Pensa em você de uma forma completa, tá, gente? Essa pessoa realmente está desapontada por alguma coisa que possa ter acontecido entre vocês. Ela está numa energia de tédio e ela precisa mudar essa situação. Por quê? Eu vejo ela querendo mais oportunidades, mais uma nova oportunidade com você. Ela quer sair dessa tristeza. Ela quer um renascimento, tá bom? E eu vejo mudança no caminho de vocês. Essa pessoa tem muita vontade de estar com você, tem uma atração física muito forte, tem sentimentos por você. Essa pessoa é uma pessoa que ela vai demonstrar mais os sentimentos, tá, gente? A energia que ela está emanando aqui, ela não demonstrava e agora eu vejo que se ela tiver uma oportunidade, ela vai demonstrar mais o que ela sente, tá? É o que meus guias falam no meu ouvido aqui e eu sigo o que eles me falam. Eu vejo essa pessoa se correspondendo com você, tá bom? Essa pessoa trazendo uma surpresa para você e vocês entrando em um acordo, tá, gente? Vocês vão ter algum tipo de acordo para tomar uma decisão aí que vai ser válida para vocês, tá? Essa pessoa está com o coração partido, por isso que ela está querendo aqui uma nova chance, tá bom, gente? Eu vejo aqui essa pessoa, no momento, ela com muita paixão, mas como eu acabei de falar, o coração está ferido. E ela realmente vai lutar por você. Ela está planejando já vir na sua direção para vocês poderem sentar e conversar e tentar chegar a uma solução devida para a situação de vocês. Existe amor, existe paixão, existe carinho aqui, tá, pessoal? A pessoa pensa em você dessa forma, pensa com carinho. Pode não demonstrar, porque ela tem esse hábito de não demonstrar, mas ela tem sentimentos, tá bom? Mas se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos, fazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Se essa pessoa está pensando em você agora, compreensão, olha que delícia, a pessoa está com a energia de compreender as coisas, pessoal. Maravilhosa essa energia, hein? Por que ela está vibrando nessa energia? Vamos descobrir? A energia que ela vibra agora em relação a você é compreensão. Bom, acabei de falar a energia que ela está vibrando, então ela pensou em você sim, pensou de uma forma mais harmônica, né? Pensou de uma forma, tentando te compreender, compreender as coisas que vocês estão para o converso. Essa pessoa não perdeu a esperança de ter um relacionamento com você. Eu vejo ela querendo superar os obstáculos e trabalhando duro para se dedicar a isso, tá, gente? Para muitos aqui vocês estão separados, estão com um tipo de barreira, mas essa pessoa está planejando sim, tá, superar esses obstáculos, trazer uma estabilidade para que vocês possam vivenciar momentos felizes e celebrar bastante. Essa pessoa, ela entende que ela vai trazer uma harmonia para você e a intenção dela é trazer um equilíbrio, uma estabilidade. Essa pessoa entende que você é a conquista máxima da vida dela, tá bom? E a mensagem é bem positiva, gente. Essa pessoa está vindo muito querendo alguma coisa séria, alguma coisa mais sólida com você. Por quê? O ar de ouro fala de início ou reinício com estabilidade. Fala de relacionamento sério, fala de uma base forte, tá? E eu vejo vocês tendo sucesso e superação e transformações. Muita carta de ouro de estabilidade, de segurança, tá, pessoal? Eu vejo que realmente essa pessoa está vindo decidida, tá bom? Essa pessoa, longe de você, ela não está bem, está se sentindo sozinha, está se sentindo mal, mas ela vai vir para trazer uma estabilidade, ela está com a compreensão das coisas, sabe que pode acreditar nos seus sentimentos, sabe da sua honestidade como pessoa, e isso fez essa pessoa realmente mudar, tá? E essa pessoa está pensando em você agora com essa energia, tá, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Deixe no comentário seu bairro, sua cidade, seu país, seu estado. Você é curujete da onde? Da onde você fala? Fala para mim o seu país, seu estado, sua cidade. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos, tá bom? Então, ative o sininho para você ser notificado, consulta as particulares, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer trabalho. Opção 3, a pedrinha branca. Igor Silva, essa pessoa pensou em mim agora? Está pensando em mim agora? A energia dela, gente, nova visão. Essa pessoa está com mais clareza, está vendo as coisas de outra forma, está se colocando no lugar do próximo. Excelente, gente. O que o amor não faz, né, pessoal? Essa pessoa está pensando diferente, está vendo as coisas de outra forma. Pessoal, essa pessoa, uma pessoa que, movida pelo desejo, tá, ela mudou, ela está vendo as coisas de uma nova visão. Eu vejo ela trazendo notícias, trazendo mensagem para você, tá bom? Eu vejo essa pessoa aceitando situações difíceis para poder mudar. Ela está se modelando para poder dar o melhor para você, porque existe amor. Essa pessoa quer um final feliz com você no amor, ela quer você na vida dela. Ela quer te propor um relacionamento sério, ela quer vivenciar esse relacionamento com você. Tem muito amor aqui, gente. Essa pessoa está com uma nova visão porque ela descobriu que ela te ama, que vocês podem sim vivenciar uma vida maravilhosa juntos, com isso tendo uma grande virada na vida de vocês. Com isso eu vejo vocês, como eu posso falar, com uma nova ideia de relacionamento, uma ideia equilibrada, sem possessão, sem desconfiar um do outro. Eu vejo um relacionamento aqui com... Veja bem, é como se vocês tivessem caído, caído na ficha para vocês. Não importa quem está do lado, quem está querendo, quem não está querendo, quem tem capacidade de arrumar outra pessoa ou não. O importante é que vocês dois se amam. E, tipo assim, você tem opção demais, ela também tem opção demais, mas não importa, o importante são vocês dois. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que essa pessoa está com uma nova visão, não está nem aí para ninguém, ela só pensa em você, só você tem importância na vida dela. Tiragem espetacular. Gostei bastante, tá bom, gente? Eu sou Igor Silva, Rio de Janeiro, Niterói, Brasil. Do Brasil para o mundo, de Niterói para o mundo. Gratidão.